O que é o ponto inicial da minha intervenção? Antes de tudo, eu gostaria de saudar todos aqueles que estão nos assistindo e dizer como o ponto inicial da minha intervenção será mostrar como as diferentes normas internacionais e as diferentes constituições latino-americanas consagram os direitos territoriais dos povos nativos e comunidades tradicionais A grande questão no Brasil é a variedade dessas diferentes populações Portanto, populações indígenas, populações negras, populações ribeirinhas, agroextrativistas Cada uma dessas populações tem uma dinâmica própria específica de ocupação do território Portanto, cada uma delas precisa ter uma documentação de terra específica e um cadastro específico de terra Infelizmente, no Brasil ainda existem vários cadastros Isto é, a FUNAI, que é o órgão que cuida das populações indígenas, tem o cadastro dos índios O Instituto Chico Mendes tem o cadastro das populações tradicionais que moram em unidade de conservação O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o cadastro de outras populações tradicionais O grande desafio hoje, portanto, é criar um único cadastro que seja multifinalitário O que nós entendemos com isso? Primeiro, georeferenciado Infelizmente, muitos dos documentos emitidos pelo governo brasileiro ou pelos governos estaduais para essas populações São documentos que não dizem exatamente aonde fica aquele território Desde 2001, é obrigatório o georeferenciamento de todos esses imóveis para se saber a exata localização Conseguido isso, importante será dizer qual o uso que cada uma dessas diferentes populações faz daquele território Por isso, um cadastro multifinalitário que possa perceber todas essas diferenças O desafio, portanto, é unificar numa única base todas estas diferentes construções Esta é a nossa finalidade